Bom dia, meu povo, minha pova, povorens! Estamos iniciando aqui um quadro que eu ainda não sei qual é o nome e já peço a ajuda de vocês. O que é que vai ser? Tia Lu Sincerona, Tia Lu Avalia, Reprovados ou Aprovados da Tia Lu. Testa aí, Tia Lu. Analuisando. Analuisando, sei lá aí, o Tiago inventou agora. Então, por favor, inventem também o título de vocês, que quem sabe, né? O Heitor inventa e eu uso. Quem inventa, aguenta. É, então dê aqui a sugestão de vocês. E também só se a luminária fica aqui ou não, porque o Tiago achou ridículo. E hoje, o nosso primeiro queriduxo, que a gente vai descobrir se é queriduxo, é o famoso casulão, que toda vez que eu falo no history, vocês me pedem feedback, 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 e eu fico só enrolando vocês. Foi Tia Lu, blogueirinha, parou de enrolação e... Tia Lu, blogueirinha, parou de enrolação e vamos para o vídeo de hoje. Roda a vinheta! E aí, puforel, o que que eu bolei aqui pra organizar a vida? Se faltar alguma coisa, por favor, me cobrei, que eu respondo nos comentários. E melhor, nos próximos vídeos. Ó, o que que eu botei aqui? Valor, o que promete, o que acontece de fato, e no final das contas, vale a pena o custo-benefício? Então, vamos lá! Ó, gente, o que que aconteceu? Comprei lá no... no dia que eu fiz o vlog com a minha babá, que ainda não assistiu, assista aqui. Eu fui naqueles... naquelas farmácias, mercadinhos, não sei nem como que chama isso, que só tem no bairro, entendeu? Lá no centro-oeste, porque aqui no sul eu nunca encontrei casulão, tá bom? Então foi lá em Brasília. Que na verdade foi o Planaltino, né, que a gente viajou, mas tem em Brasília também. E aí, eu vi lá várias coisas do casulão. Peguei o mais famoso de todos, tá? Que é o casulão umectante, que é esse potinho aqui que parece um creme de penteal, uma máscara de hidratação, etc e tal. E vi esse aqui também, que é o enxaguante. Que a gente ficou num debate terrível. Por que que não coloca condicionador? Porque a gente deduziu que era condicionador. Mas tá falando que é enxaguante, ou seja, bota e enxaga. Porque o casulão, ele é diferentoso, entendeu? Ele bota os nomes e não fala direito, entendeu? Então assim, é isso. Aí valores que eu paguei. R$9,80 aqui nesse enxaguante. E R$10 no umectante. E aí, o que que aconteceu? A gente pensou que é basicamente a mesma coisa. A começar pelo fedor. Pensa num creme. Você cheirou já, amor? Não. Pensa num negócio fedido. Aquele negócio foi feito assim, ai, eu não quero que ninguém compre o meu produto. Vou fazer com cheirinho de merda. É fedidinho, né? Cheiro forte e meio ruim, lembra remédio. Ó, o cheiro é esse aqui. Que fala que é o bicho da seda. Aí eu já imagino que pegaram um monte de bicho da seda, trituraram, bateram no liquidificador e fizeram esses produtos, né? Mas esse do enxaguante é mais de bocha. Ele promete. Dar brilho, hidratar, proteger, amaciar e desembaraçar os seus cabelos. Esse aqui é o enxaguante, umectante de hidratação intensa. Ou seja, eu e o Thiago, a gente ficou analisando. A gente, meu Deus, mas é a mesma coisa. Um do outro, só que um enxagua e o outro não. E aí eu pedi pro Thiago olhar os componentes. E esse aqui tem dois componentes a mais do que esse aqui, tá certo? Pontos positivos. Esse daqui é muito, muito, muito bom. Por quê? O que que aconteceu? Eu usei ele de diversas formas. Eu usei como se fosse máscara hidratante mesmo, sabe? Shampoo, ele e condicionador. Usei como umectante, que eu vou pra academia e já tô desculhambada mesmo. Porque que tem fedorenta, né? Aí eu fico, sei lá, 4, 5 horas na academia e depois eu enxago. E já usei da forma que eu mais gostei. Só coçou um pouco minha cabeça. Que é dormir e acordar com ele. E eu passei até no couro cabeludo. Mas, Thiago, pode passar coisa no couro cabeludo? Gente, enxaguando bem, no meu caso, nunca me prejudicou. Mas coçou, entendeu? Agora, se não enxaguar bem, dá caspa, enfim, dá problema. E lembrando que é um umectante, sabe? E eu gosto de passar porque eu tô com muito cabelinho novo. Aí eu passo aqui pra cima também. Porque diminui o frizz, tá? Então, esse aqui vale super a pena, no final das contas, pra você usar pelo máximo de tempo possível no cabelo. Se você não aguentar dormir, fica naquele dia que você não vai fazer nada em casa. Aguenta aí pelo menos umas 8 horas e depois enxágua. Maravilhoso! Esse aqui, ele serviu ponto positivo dele, é só, único e exclusivamente, que ele é menos fedoreto. E ele é um potencializador de quem usa esse aqui. Tia Lu, vou usar um só. Qual dos dois eu uso? Com certeza só o umectante. Por quê? Porque é basicamente o mesmo valor desse aqui, muito mais potente, muito mais forte, muito melhor. É aquele, assim, que eu usei e falei, nossa, amei! Vou usar mais vezes. Esse aqui é um condicionador, tipo, bom, mas assim, é um caguei, entendeu? Eu podia usar esse aqui no lugar desse tranquilamente. E aí, Tia Lu, mas qual foi o resultado? Vou falar do melhor resultado pra não confundir vocês. O melhor resultado foi dormir com esse aqui. E depois, quando eu fui fazer a lavagem, usar esse aqui como condicionador, eu achei que o cabelo ficou muito macio. Na hora que eu tava lavando, eu já sentia, assim, o cabelo desmaiado, assim, sabe? Muito, muito macio mesmo. Eu achei que os cachos ficaram super definidos. Ainda mais quando você deixa, assim, sabe? É secar ao ar livre. Quase todos os pontos positivos, no final das contas. É só o fedor mesmo. Porque eu fico hidratado, brilhoso, desmaiou o cabelo e ficou definido. Então, assim, conclusão final. Vale a pena pra todo mundo que pensa no benefício final, tá? Agora, se você é meio frescurete e fala Ai, Tia Lu, tem uma coisa fedida. Tem, nossa senhora, se feder, pode ser a coisa melhor do mundo. Eu não uso. Então, não recomendo principalmente esse aqui. Até porque esse aqui você enxágua e tá tudo certo, né? Então é isso, meu povo, minha porra, bovoreia. Comentem aqui se vocês gostaram desse estilo de vídeo. Comentem também o que vocês gostariam que eu testasse de maquiagem, de cabelo, produtos não tão famosos assim, ou produtos famosos. Deixa o like nesse vídeo e compartilha aí pra amiga, pro amigo que adora dica de cabelo pra ajudar, né? A manter o formato aqui da Tia Lu. Então, beijo, beijo, beijo e até amanhã no V da 8 horas. E siga nas redes sociais. Os links estão todos no box. Tchau! Tchau!